Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos ver operações com matrizes, iniciando pela parte de como fazer a soma entre essas matrizes. Então, antes de iniciar esse processo, a gente precisa verificar se as matrizes que a gente quer somar, no caso a matriz A e a matriz B, possuem o mesmo tamanho, ou seja, se ambas são m por n, em que m é o número de linhas e n o número de colunas dessas matrizes. E, por exemplo, aqui embaixo a gente tem a matriz A somando com a matriz B, e a gente observa que ambas são matrizes duas por duas, ou seja, elas têm aqui duas linhas e duas colunas. A mesma coisa com a matriz B, ela tem duas linhas e duas colunas. Então, ambas são duas por duas, e, portanto, é possível realizar a soma delas, que também vai ter esse mesmo tamanho. E é importante saber também, na soma de matrizes, que a gente vai estar somando os elementos que são correspondentes de A e B, ou seja, C e J vai ser igual à soma de A e J mais B e J. Ah, não entendi nada. É basicamente o seguinte, eu vou estar somando A11 com B11, que está na mesma posição, e isso vai gerar um valor que vai estar também na posição 11, no caso C. Ou se eu estivesse fazendo a soma da posição 22, eu estivesse fazendo A22 mais B22, e isso resultaria em C22. Vai ficar mais claro isso ao fazermos um exemplo. Então, o primeiro exemplo é esse, em que temos uma matriz A, que o seu tamanho é 2 por 3, então, duas linhas e três colunas, e uma matriz B, que vai ter esse mesmo tamanho 2 por 3, duas linhas e três colunas. E somando A com B, o que a gente vai obter vai ser uma matriz C. Então, A mais B igual a C, e essa matriz C vai ter o mesmo tamanho das matrizes que foram somadas. Então, vai ser também 2 por 3. Então, a gente vai ter que olhar para essa primeira posição, que é a posição C11. Então, a gente vai ter que somar A11 com B11. Então, a gente tem 1 mais menos 2, que vai resultar em menos 1. Em seguida, para essa segunda posição, a gente tem 5 mais 1, que é 6. Para a terceira posição, menos 7 mais 8, que é 1. E, por fim, 1 menos 4, que dá menos 3. Ou seja, a gente tem que ir por posição com posição para poder fazer essa soma. O próximo exemplo é para calcular C mais D, que seria igual a E. Mas aqui a gente tem um problema, porque a matriz C é de tamanho 2 por 2, 2 por 2, duas linhas e duas colunas. E a matriz D tem 3 linhas por 2 colunas. Então, visto que o seu tamanho é igual, não tem como eu efetuar essa soma. E um outro exemplo é este daqui, de uma matriz 3 por 2, 3 linhas e duas colunas, com uma matriz também de 3 linhas e duas colunas. O resultado de E mais F vai ser uma matriz com o mesmo tamanho, que é estas que estão sendo somadas. E a gente vai ter, na primeira posição, 1 mais 2. Na segunda posição, 3 menos 1. Na outra posição de baixo, segunda linha, menos 5 mais menos 2. 2, aqui, 7 mais 3. Na linha de baixo, na última linha, 2 menos 3. E 1 mais 4. Agora, a gente só precisa fazer essa soma aqui dentro, que vai ficar 1 mais 2, 3. 3 menos 1, 2. Menos 5, menos 2, menos 7. 7 mais 3, 10. 2 menos 3, menos 1. 1 mais 4, 5. E essa é a resposta. Mas pode ser que a gente se depare com um exemplo como este, em que a gente tem uma matriz G com seus valores, uma matriz H com variáveis incógnitas e uma matriz resultante. Então, aqui a gente tem um G mais H, que nos dá essa matriz I. ou J, vamos dar um nome para não confundir com a identidade. O que acontece é que a gente vai ter 1 mais X igual a 3. 3 mais Y igual a menos 2. E com isso, a gente pode encontrar qual é o valor de X, Y, Z e W. Porque, no caso, é isso que esse exercício quer. Então, teríamos 1 mais X igual a 3. 3 mais Y igual a menos 2. 20 mais Z igual a 22. Lembrando vocês de somar a posição com a mesma posição. Então, é menos 2 mais W igual a 8. Então, a gente tem essas várias equações. E agora, para encontrar X, a gente faz 3 menos 1, que é 2. Para encontrar Y, menos 2 menos 3, que é menos 5. Para encontrar Z, 22 menos 20, que é 2. Para encontrar W, a gente teria 8 mais 2, que é 10. Então, essa seria a resposta de quem é essa matriz H. Então, portanto, H vai ser 2 menos 5, 2, 10. E está pronto essa resolução. E observe, mais uma vez, que essa matriz resultante tem o mesmo tamanho que as matrizes que foram somadas. Então, no caso, é uma matriz 2 por 2. E é isso. O próximo vídeo vai ser sobre matrizes também. E a gente vai ver o que acontece quando a gente multiplica um escalar por uma matriz.